Olá! Hoje eu vou esclarecer um vídeo que começou a rodar essa semana na internet. No vídeo, uma música do cantor Pablo Vittar é rodada ao contrário e nela há uma mensagem do demônio. É isso que vamos investigar no Alex Guru Repórter. Afinal de contas, existe ou não existe uma mensagem do demônio quando colocamos a música do Pablo Vittar ao contrário? É isso que nós vamos ver agora. Ouça primeiro a música normal. Não tem nada. Bom, é agora que vamos ver. Agora, vamos ouvir essa música ao contrário. Não renunciarei. Repita. Não renunciarei. Obrigado. Obrigado. Vamos ouvir de novo? Não renunciarei. Repita. Não renunciarei. É. Realmente parece que tem alguma coisa ali. Tchau pra vocês. Esse foi o Alex Guru Repórter.